Música Extrair a... O tão importante foi esse resultado pro Goiás rodadas atrás Olha o Roger Guedes win a batida pro gol Carimba a zaga, segura firme pra Nil Tadeu O técnico do Goiás é o Jair Ventura, ele que comandou o Corinthians também Mas muito tempo não, acho que foi em 2017, 2018 Foi naquela Copa do Brasil que o Corinthians chegou a ter decisão contra o Cruzeiro O técnico era o Jair Ventura Corta a zaga do Goiás, é lateral lá pela esquerda Ou foi falta? Do jeito da arbitragem a gente tá apontando falta do William Melhor pra equipe do Goiás É primeiro tempo aqui na Nel Química Arena Por enquanto 0x0, trunco gelado Você acompanhando aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro por aqui Cantidio dominou, tocou pra Adson Mela bola, Roger Guedes na movimentação Recebeu, bateu pro gol Na trave Olha só pro William Corta a zaga do Goiás, que incrível Como essa bola não entrou Sacode a trave da Arena Corinthians até agora O William recebeu, cruzou o Roger Guedes Pra fora Chega e chega bem a equipe do Corinthians Pressionando Aí o ótimo cruzamento Um monte, toca atrás Caetano Segurou, lançou lá na frente Buscando o Pedro Raul Aí é artilheiro Gil pressiona Olha a jogada com o Diego Jogada pela direita Encaixou o belo passe Olha o perigo A batida E espalma Cássio Bota pra trabalhar o goleirão do Corinthians É escanteio É o Goiás descendo pro ataque Buscando aí a primeira grande chance Na partida E o Cássio seguro Nada de gracinha Manda pra escanteio Escanteio lá pela direita Vem Diego na cobrança Mandou na medida Olha o gol Incrível Eu fiquei na dúvida Se foi o Cássio Ou foi o jogador Não, foi o Cássio Grande defesa No goleiro do Corinthians Foi o pitom que tinha cortado Escanteio novamente Olha o perigo Bola lá dentro Sobe firme pra ali o Gil Faz o corte parcial Sobrou na entrada da grande área Olha o Goiás chegando A batida Pra fora O Queiroz ajeitou O William recebeu Tá com ela Dentro da área Aí fechou por ali A zaga do Goiás Por enquanto Em 12 jogos Foram 3 vitórias 5 empates E 4 derrotas Vinícius Silva Abriu pra Diego Tem Pedro Raul Alá é artilheiro Cruzamento na medida Spalma Cássio Quem desce É a equipe do Corinthians Descia né Acabou perdendo ali Na sequência O jogo fica bem Truncado nesse finalzinho Os dois times Vão tentando ali O que dá nesse momento Roger Guedes Tá com ela Tocou Bela bola Chegou no Juliano Tentou a batida E tá marcado Falta Falta boa Falta pra equipe Do Corinthians E cartão amarelo O Elvis Chegou ali pra Literalmente Parar tudo E é a grande chance É pra fazer o gol E garantiu os 3 pontos Juliano na batida Karim Basaga No meio do caminho Mantuan Tocou Bela bola Olha o Corinthians Chegando Tá por ali O William Recebeu dentro da área Cruzamento Roger Guedes Segura Tadeu Mais a ligação Lá na frente E arbitragem A ponta final É isso galera Final De partida Corinthians 0 Goiás Também 0 Tocou Tocou